Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Conversas da Alma. O nosso convidado de hoje é o Dr. Vitor Secos, geobiólogo, que nos vai falar de radiestesia e das suas inúmeras aplicações práticas que melhoram a saúde e a qualidade de vida do ser humano. Um tema a não perder nesta entrevista, certamente muito interessante. Inscrevam-se no website do nosso canal oficial www.conversasdalma.tv Façam o registro já no menu do website, na zona de registros, para poderem ver esta entrevista na íntegra, pois aqui no YouTube só teremos esta pequena introdução e lá já está online para poderem vê-la na totalidade. Se querem ter acesso a todas as nossas entrevistas, inscrevam-se já no nosso website e tenham acesso a mais de 250 entrevistas nas diferentes áreas que o canal aborda. Como sabem, o foco do nosso canal é a investigação de partilha de informação com o objetivo de contribuir positivamente para o despertar e desenvolvimento do ser humano e da sociedade. Sigam-nos no Facebook, em Conversas da Alma, e no Instagram, em canal Conversas da Alma. O doutor Vítor C, que foi professor do ensino secundário em funções públicas, tem doutoramento em ciências sociais pela Universidade de Lisboa, na variante de comportamento organizacional, é formador, vedor de água, radiestesista, terapeuta energética e geobiólogo. Aos 60 anos de idade, encontrou a sua sensibilidade e começou a ajudar os outros seres vivos. Desenvolve estudos de prospeção e exploração de água potável em profundidades até 300 metros. Elabora relatórios de diagnóstico da qualidade biótica de habitações e espaços de trabalho. Auxilia através de ações de reequilíbrio energético dos pontos-chave do corpo, na mitigação da dor e na melhoria do bem-estar dos seres humanos e dos animais. Vítor, é um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo ao Conversas da Alma. Muito obrigado. Eu que agradeço. O que é a geobiologia e como é que se tornou geobiólogo? A geobiologia é o estudo das relações entre o planeta Terra, nas suas características mais intrínsecas, naquilo que existe sob a crosta terrestre, que vem emanado do núcleo da Terra e que entra em contato com o ser vivo, nomeadamente o ser humano e não só, os outros seres vivos, e estabelece-se uma comunicação, uma interação entre as duas influências, entre as duas realidades, e isso faz com que as pessoas vivam num mundo em que são influenciadas por diversas forças, diversas radiações. E a palavra radiestesia é construída a partir da junção de dois termos, um do latino radium, de radiação, e o outro grego aistesis, que significa percepção pelos sentidos. O que é a radiestesia, esta percepção pelos sentidos, das radiações, das vibrações, das emanações? A radiestesia, efetivamente, teve essa designação criada pelo Abade Boulie, um francês do século passado, e ele tentou, numa só palavra, conseguir juntar tudo aquilo que, na altura, era conhecido como outra designação, com outra designação, e que precisava de ter uma aproximação àquilo que, efetivamente, a radiestesia significa. Sensibilidade às radiações. Todos nós temos sensibilidade, mas hoje, a radiestesia, passado quase um século do Abade Boulie ter criado esse termo, a radiestesia hoje está muito mais avançada, e isso significa a interação entre o consciente e o inconsciente sob vontade. Ou seja, as pessoas que são praticantes de radiestesia conseguem estabelecer uma relação equilibrada, harmoniosa, entre o seu consciente e o inconsciente, de modo a obter respostas para algo que está oculto. Portanto, eu ponho uma questão, coloco uma questão, e conseguimos, através do pêndulo, através da radiestesia, dos diferentes instrumentos que são usados na radiestesia, chegar a uma resposta. Sem dúvida. Teremos que partir de um estado de descontração, chamado estado alfa. A partir desse estado alfa, o radiestesista, com condições também de espaço, de tranquilidade, muitos defendem que deve ser sempre à mesma hora, que deve haver uma espécie de horário radiestésico, e então aí o radiestesista começa a desenvolver a sua prática, que é uma prática que, inclusivamente, não pode ser muito contínua, porque causa cansaço físico, e isso pode levar à obtenção de resultados erróneos. E como é que usaste a sua percepção extrasensorial para elaborar relatórios de diagnóstico biótico, de qualidade biótica de habitações e espaços de trabalho, por exemplo? O cerne dos estudos da geobiologia é exatamente procurar criar o equilíbrio entre aquilo que a Terra e o cosmos traz e influencia o ser humano. E as pessoas, a maior parte das pessoas, não sabe disto. Não sabe que, de facto, existem emanações de radiação do centro da Terra. O centro da Terra tem uma temperatura de fusão de minerais e de metais, e esses metais, quando entram em fusão, emitem radiação que não fica circunscrita ao núcleo da Terra, avança, dispara e vai, inclusivamente, até à estratosfera, servindo, inclusivamente, para proteger a Terra das radiações cósmicas que vêm, como o próprio nome indica, de fora da Terra, num espaço que se convencionou chamar de ionosfera. A geobiologia, sendo encarada desta forma, faz-se sentir, independentemente da vontade das pessoas. E as pessoas têm que viver num determinado espaço, trabalhar numa determinada zona do planeta, e esse espaço ou essa zona do planeta pode não ser a mais aconselhada para a pessoa. Ou seja, pode estar contaminado a nível de radiações e frequências que não são as mais positivas. Exatamente. E que somos nós a criá-las, ou pode ser até geotelúrico, é isso? É isso, fundamentalmente. Geotelúrico, como é que se diz, cósmico-otelúrico. Cosmico-otelúrico. E aquilo que vem do núcleo da Terra tem, obviamente, que respirar. A Terra tem que respirar. E as linhas telúricas que foram descobertas e... E as linhas lei. As linhas lei e não só... E os meridianos também. E os meridianos e as linhas Hartmann e as linhas Curri, principalmente estas, porque há muitas mais, há muitos mais cientistas que descobriram uma determinada correlação energética que esquadrilha o planeta Terra. Inscrevam-se já no canal oficial www.conversasdalma.tv e fiquem bem. www.conversasdalma.tv 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.